Desisto e soco Quando ele ganhou o Money in the Bank Eu quase soquei meu computador Caramba, não acredito Eles vão devolver a pasta pro AJ A pasta é do Corby A pasta é do Kunta Quintei que vai chegar Pra mim o Otis Ele não tem que participar de mais nada O Otis tem que correr atrás de 24x7 Ou ele tem que ser, sei lá, vai pra outra empresa Sai Porque não dá pra ter Otis O Otis é inaceitável Quem quiser defender, quiser Quiser hatear, quiser cancelar Pode cancelar, cara, não tem problema Mas, ó, Otis não dá O Otis é uma Foi uma abominação que houve Esse ano É gente tomando contagem de Otis É Otis ganhando título É Otis ganhando Money in the Bank, cara Você vê cara aí que nunca teve Money in the Bank E o Otis teve Você põe pra pesar isso Não vai O Otis, o que ele mete? E você vê que Só pra complementar o que você está dizendo Sobre os caras que eles nunca venceram O Money in the Bank Não é que a WWE planejava O Otis perder a pasta depois Não, eles queriam que ele fosse realmente investido É que eles percebeu que não estava dando muito certo E aí trocaram de uma hora com o Miz Inclusive que estava fora dos planos ali E conseguia encaixar Mas não é que a WWE falou Não, vamos dar a pasta pra ele Depois ele perde a pasta Não, eles queriam investir nesse cara Eles queriam investir nesse cara O que é assustador Imagine só Se eles mantivessem os planos E o Otis virasse um campeão mundial em breve Ia ser bizarro isso Não, ia ser campeão universal Você pega o campeão universal Quem que foi o campeão universal? O Finn Balor ali e tal Que é o nome assim Que não foi tão investido Mas você teve O Goldberg Teve uma streak de vitória O Brock Lesnar O Roma Aí teve ele um Caminho Você só teve cara Esse título aí Vamos pôr assim Que ele é até mais bem tratado Do que o universal O que é o mundial O campeão universal Aí você vai lá e coloca o Otis Pra ganhar um título Que tá sendo tão upado desse Não dá É algo assim Que a gente não consegue Imaginar É algo assim Inaceitável O Otis ganhar alguma coisa assim Até quem é fã Se gosta Que ele bate na barriguinha Pô, aquilo é ridículo Eu vi esse combate Eu tava vendo o combate dele No SmackDown É uma coisa que desanima De ver o SmackDown Aí eu ia lá na comunidade Do teu canal E falei Vamos ver o segmento Do Seth Rollins Que é a novela mexicana E o Roma Esquachando alguém Que é o Sendo o líder da tribo lá É a história Que tá sendo mais envolvente Aí você vai lá e coloca Aí tem o Otis Você quer investir no Otis Como o nome principal Do SmackDown Que já tá uma cerna O SmackDown hoje É difícil desse tipo Aí você coloca o Otis Como o rosto principal Não dá Não dá Eu acho que eu Eu comemorei mais Aquele julgamento Lá do tribunal Do que a vitória do Miss Porque foi engraçado demais Eu não tava dando nada Pra aquele segmento Eu também não O DBL recebe a maleta De dinheiro lá Ele fala Quer saber A pasta tá em jogo Eu falei Caraca Que isso Eu achei que ia ser Um negócio super engraçado Ali Então Tinha um lado Mais grande Já separado os dois Falei Acabou a rivalidade Já era Outros vai seguir Mas você vai beber bem O DBL salvou Todo mundo Que isso Rapaz Que coisa É Eu